Olá, sou a Bruna Ladeira, com as últimas da campanha eleitoral americana. Segundo a Vox, vários canais noticiosos declaram Hillary Clinton como candidata presidencial democrata. Segundo a Associated Press, Clinton conta com os 2.383 delegados necessários, contagem baseada na promessa de delegados e de 712 superdelegados que apoiam o candidato que escolhem. Enquanto isso, o Washington Post diz que os apoiantes de Bernie Sanders atacaram a empresa e o Partido Democrata após as notícias de que Hillary Clinton tinha assegurado a nomeação. Os apoiantes sustentam que a mídia declarou o final da corrida demasiado cedo. Sanders continua a dizer que não está pronto a declarar o fim de sua campanha. A Bloomberg diz que o republicano Donald Trump está a pedir aos apoiantes que defendam os ataques que fez contra o juiz Gonzalo Curiel, que preside o caso legal contra a Universidade de Trump. Isso contraria o pedido do membro de sua equipe, que os apoiantes deixam de falar do caso. Trump desautorizou de imediato o pedido. É tudo por hoje. Obrigada por ter estado conosco.